Continuamos aqui em Arraial do Cabo, filmando tudo aqui para você conhecer essa cidade maravilhosa que tem uma praia, várias praias incríveis e você vai vendo aí a cidade de Arraial do Cabo, estamos rodando com você. Aqui fica no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na região dos lagos. Pois é, e Arraial é conhecida como a capital nacional do mergulho, justamente devido às águas muito limpas e tudo mais que esse mar maravilhoso aqui oferece. Nós temos aqui, nós estávamos mostrando para vocês a prainha agora, o bairro que é maravilhoso, nós até ficamos por aqui ontem, aproveitando tudo aqui e tem tudo aqui nesse lugar. E tem várias praias, nós vamos mostrar para vocês, a Praia dos Anjos, o Pontal do Atalaya e muitas outras, além do centro da cidade de Arraial do Cabo. Vamos vendo os vídeos aí sobre a cidade e estamos mostrando aqui nessa área aqui da prainha. Vamos lá, vamos para outro ponto aqui de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, mostrar toda a cidade aqui para todos vocês. Nós chegamos ontem aqui bem no finalzinho da tarde, deu para a gente dar uma rodada e sentir um pouco e hoje de manhã a gente está mostrando aqui, nesse lindo dia aqui, essa cidade tão gostosa. Vai vendo? Aqui, Dourado, bem na frente tem um parque, tipo um local para caminhada, olha que legal, tem um lago. Exato. Vamos dar uma rodada aqui, está vendo ali? Aberto, está vendo? Está dando para ver? Olha que legal, precisa fazer esses exercícios, não é? Olha que legal. Continuando aqui no bairro Prainha. Olha que legal. Olha que legal, Casa do Escoteiro. Quanto tempo que eu não ouvi falar em escoteiro, né? Não, é? Escotismo é tão legal. É. Arraial do Cabo, minha gente, estamos aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, rodando essa cidade incrível chamada Arraial do Cabo. Então vamos lá, para outro ponto aqui, dessa cidade maravilhosa, mostrar para vocês o máximo possível aqui em Arraial do Cabo, para vocês conhecerem a cidade. Não tem placa, então não deve ser mão e contramão aqui, então vamos lá.